E aí, meus amores! Aqui tá falando do meu Pativ, tudo certo, meus queridos? Tamo de volta, jovens! Sim, tamo de volta! E hoje estamos jogando Call of Duty Mobile, sim, mas o X dessa questão é que estamos jogando Call of Duty Mobile no mobile! Estou jogando no celular, estou treinando, estou aprendendo um esqueminha de usar quatro dedos no celular, né, manos? Ó, eu joguei o Call of Duty, eu fiz live, foi no emulador. Quando você joga no emulador, você só enfrenta o emulador, e quando você joga no celular, você só enfrenta o celular, né? Isso é uma dúvida que o pessoal tava muito, e dá pra perceber até pelo tempo pra localizar a partida, tá ligado? A demora, né, a diferença, mano, no celular você acha insta a partida, e no emulador você não acha, nem ferrando. Então, né, os caras preenchem com o bot sempre. Então, mano, por isso que eu vim pro mobile, tá ligado? Porque a galera tá toda aqui jogando, e eu queria mesmo, enfim, mano, me comunicar melhor com vocês, tá ligado? Essa é a real, eu queria trazer a gameplay do mobile pro mobile, porque eu sei que muitos de vocês hoje, pra ser mais exato, 70% das pessoas me assistem pelo celular. Então, se você tá me assistindo agora pelo celular, um salve, meu querido, tamo junto. E vambora pra nossa primeira play aqui no celular, né, não, não, minha primeira play, eu joguei algumas vezes, eu tô treinando esse esquema de quatro dedos, né, agarra. Ainda vai melhorar, eu ainda tenho que aprender alguns macetes e tudo mais, treinar, né, a real é essa. Porque, mano, eu sei jogar de todas as plataformas, qualquer console que você me der, de qualquer coisa, mas se você me der, eu vou jogar e não vai ter mau tempo, tá ligado? A parada aqui é só que o mobile era o meu ponto fraco, sempre foi meu ponto muito fraco, mano. É um bagulho que eu realmente não... Mano, eu não sou bom, tá ligado? Eu sou muito, eu sou muito pra cacete, sou muito acostumado. Então é isso que eu quero fazer, manja, eu quero aprender a jogar essa bagaça aqui no mobile mesmo. Porque, mano, eu viajo pra cacete, tem um monte de jogo fera pra mobile, eu quero direto jogar mais mobile, tá ligado? E é um bagulho que, mano, eu fujo muito da minha zona de conforto, então eu decidi aprender. E, mano, tá sendo uma experiência muito louca, tá ligado? Fudeu, fudeu, fudeu. Moleque, nem acredito que eu consegui matar esse maluco ainda. Peguei os dois, olha aí, moleque, vambora! Enfim, e aí, mano, eu percebi também que, por exemplo, esse jogo, ele é mobile, tá ligado? E aí, mano, eu pensei, obviamente, que ele é muito mais potente que... Ai, que um celular! Mas, mano, o jogo roda muito melhor no celular, tá ligado? Faz sentido, mano, faz, porque ele é feito pra celular, tá ligado? Eu falei, beleza, mano, quando você não tem um celular legal, e aí você precisa, né, jogar o bagulho... Meu Deus, sai daqui. E aí você até precisa, tipo assim, jogar o bagulho, tá ligado? No seu PC e tal, porque seu PC é mais fraquinho, não sei o quê, ok. Mas, senão, não faz sentido, né, mano? Qual que é o sentido de você jogar mobile no PC, velho? Se você tem como jogar no mobile, enfim... Aí eu decidi... Aí eu entrei nessa pilha, tá ligado? Falei, mano, eu vou aprender a jogar isso aqui no mobile e vambora. E aí, mano, estou aprendendo, tá ligado? Tá sendo muito louco, mano. Tá sendo, tipo, reaprender a jogar videogame, tá ligado? Eu não sei explicar direito, mas tá sendo muito legal. E, de fato, o jogo do mobile joga melhor no mobile. Tem vários jogos que eu queria jogar bastante mais, tipo, o Mobile Legends, mas, mano... Mas o fato de sair da minha zona de conforto, manja, isso, mano, me fazia não encarar o desafio... De jogar no mobile, velho. E aí eu falei, quer saber, irmão? Vamos arriscar, vamos ver o que acontece, manja. Vamos ver, foi isso, essa é a real. Falei, vamos ver, eu fiquei curioso. Muitos amigos também, muitas pessoas do Free Fire me chamaram pra jogar e tal, não, os amigos. Eu falei, mano... Ih, rapaz, olha aí. Esqueci de carregar o celular. Eu ia trazer duas partidas, eu tenho que trazer uma só. Então, esse é o papo. E aí fica a pergunta pra vocês nesse vídeo. Pra vocês, faz diferença se eu tô jogando no mobile, se eu tô jogando no... Manda aí nos comentários. Ah, faz diferença porque isso, não faz diferença. Eu tô tentando, eu tô me esforçando. Mas se vocês falarem, ah, pra mim, Patife, pra mim tanto fez, tanto faz. Ah, eu nem vou me esforçar, tá ligado? Mas se vocês falarem, não, Patife, é da hora ver alguém jogando no mobile e tal, né? A pegada é diferente. Eu acho bem diferente, eu vou te falar. Eu vejo a galera jogando no PC e ok, sem problemas. Mas eu mesmo jogando no PC, parece que a play fica mais travada, tá ligado? Tipo, porque não é um código, né? Não é um jogo que foi feito pra jogar no PC, então ele... As funcionalidades não são equilibradas, né? E além de tudo... Sei lá. Eu não sei, mano. Talvez seja coisa na minha cabeça. Talvez eu precise, sei lá, relaxar um pouco mais. Eu não sei. Mas a verdade é essa. Eu estou falando que eu me sinto. Essa é a real. É isso que eu sinto. Eu podia aqui ter tacado um monte de vídeo de código mobile no PC pra vocês. Não falei. Vou me esforçar. Vou encarar. Vou realmente me conectar com a galera do mobile jogando mobile, tá ligado? E não jogando o jogo do mobile no PC. Porque ele não é jogar mobile. Ele é jogar PC mobile. Enfim, vocês entenderam, né, mano? Esse é o bagulho. Também, obviamente, que não tem problema nenhum com quem joga no PC. Como eu falei, estou jogando com o pessoal do PC. Mas, realmente, era uma parada que eu queria... Mano, por que meu time está perdendo? Caraca, velho. Só eu matando esse time. Nossa, está de brincadeira, velho. Joguei o fino, mano. Meu time está tomando uma surra. Vai, lascou, lascou, lascou. Eu estou não morrendo. Agora é muita sorte. Ai, morri, mano. Está foda também. Estava vivo ao macar. Mano, mas só eu matando meu time, velho. Está surreal isso aqui. Eu matei horrores. Isso eu tenho certeza. Meu time está perdendo feio, mano. Ó, vou perder. Não acredito, velho. O pessoal foi muito boa, mano. Eu estou começando no mobile. Vai ser essa aí que vai para o ar. Porque, certo, a gente não ganhou. Mas eu fiz minha parte, meu irmão. Não fiz? Foi da hora? Tá bom? É um dia treinando já. Nesse esqueminha de quatro dedos. Se vocês quiserem, eu posso até trazer em breve para vocês aí. Como que é jogar com os quatro dedos. Como eu estou fazendo. Mas eu não sou muito ideal para isso, entendeu? Mas eu estou tentando. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver como é que foi de pontuação. Pô, eu fui bem, velho. Estou até chateado. O que a gente perdeu foi essa aqui. A gente vai ganhar. Pô, está bonito. Vou unar. O pessoal do vídeo vai ficar... Antes que vocês perguntem, o modelo é o Galaxy S10 Plus. Da Samsung. Maravilhoso. Beleza. Eu não ganhei, então. Eu não sei meus pontos. Mano, eu sei que eu matei horrores. Que era muito... Eu joguei bem essa. Eu tenho essa impressão. Será que eu estou muito louco? Eu tenho a impressão de que eu joguei bem. Enfim. Não esquece de deixar o seu like. Se você é novo, se inscreve no canal. Normalmente não tem mobile. Mas se vocês darem um apoio master, vai ter mobile. Tá bom? Prometo para vocês. Pode me mostrar. Eu quase cliquei. Quase fui clicar ali na tela. Moleque, matei 21, velho. Eu fui o que mais matei. Olha aí. Estamos dando bala no celular, caralho. Vambora. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado, meus queridos. Para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. E o comentário de vocês aí para saber. É da hora no mobile? Não é? Tanto faz? Enfim. Deixem nos comentários. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. Heróis. Até a próxima. E tchau. Tchau.